Música Olá, eu quero estar dando a palavra para a verdade, e o que eu estou fazendo agora é que eu estou fazendo agora e também é o que eu estou fazendo agora. Estou em breve, e estamos hoje com a verdade que vai ter essa ideia para os médicos e adultos que vai ter a maior parte dessa área vamos ajudar, por causa da duração, por causa da luz, para mostrar, eventualmente, a força. Então, nossa família pretendo que tenha treinamento básico, em continuidade, a tratar do artigo para as rotas de seis. Na área anterior, nós falamos dos artigos para as rotas do corpo, para as rotas de pouco, para as rotas de seis. Portanto, é a área de hoje, para a luz da ativa do projeto de estudo, e para a ativa do projeto de base. Na verdade, o papel é o papel, que 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 é o papel. O papel é o papel, que é o papel. Quando você elaborar os textos, principalmente, procura o papel, que é o papel, que é o papel, que é o papel. trying to faz a grandeza e o papel, que é o papel. No papel é o papel que é o papel, que é o papel com a cor do classe. E não sei lá, por conta que a saúde espalha é o papel, com que é o papel que é o papel, que é o papel que é o papel. mas tem um ato assandado, com os tratos comunitários, mas tem um ato a partir de proteger a integridade física e atorar a vida das pessoas. É aquilo que estamos tomando na federaça de área, do grande estabelecimento, do próprio prédito interior. A segunda luta foi na federaça que encontra-se com todos os atentos morais, e tem um ato a partir do campo técnico, só as belas e por outras que a gente tem um ato a partir do campo técnico que passa a ser o artigo 64, artigo 37 e o tanto do outro. A pedra da detrás da jornada representa o campo da força de uma dada da concretização das leis comunitárias e a mesma que está cantada em árvore com o loca. Por essa ordem com o loca, eu quero dizer que essa situação que forja de uma luta proporção, até que exista nada da ordem com a parte corporal, deve ser interpretada em uma visão excedente. Uma visão excedente. Aquela, não é a tílada da ordem pública, não é a ordem pública, tem um ato a partir do campo trágico. Por favor, a ordem pública com toda essa púbrica, a ordem pública com toda a sociedade pública, a ordem pública com toda a obrigada pública. Por favor, não tem um pouco menos amostrado, mas tem uma visão muito profunda. Vai gerar que o corpo que tem na cultura do mar, passa a ser no tanto lá a luta da ordem pública, que aborda tendência a respeito da ordem pública e tendência a ativa à ordem econômica. No sentido, não tem uma validade de candidatos e riqueza, mas deu uma função que a fazia hoje, apenas do caminho da parte e do trabalho concreto. Lembrando, faz que a sensação afeta a fãs, né? Estão afetando a compreensão do campo e do campo e do campo e do campo. Portanto, se eles vão de letras geralmente, todas as fãs do campo e do campo e do campo, só podem ser afetados, a partir da compreensão do campo e do campo e do campo. O campo e do campo e do campo e do campo e do campo, são afetados por roubados por todos. Sabe aquela fãs pelo campo da realidade, sabe aquela fãs pelo campo da realidade, quando a fãs pela fãs pelo campo da realidade, o bairro não é cara, a propósito da realidade que é, que não é porque o campo e do campo é, no direito do campo. é que tem conhecimento? Por que o campo dos meus filhos, sempre dá muita gente com uma presunção de pilota, que é uma presunção apelada e uma presunção imediata ouro, como a presunção apelada. Que o campo é fruto. Até o luto, que é um campo. Coburrando o sangue na vida, uma pessoa é responsável por um campo que não coloquei. e acompanhar risco nas trocadas de panela de trato e trato. Para todos os que tem que ir para discutir no capital, por causa do clima que o outro não deseja tudo curtir, alguns bens estão sempre compreendidos por nossos tribunais, como clãs de panela de trato. Há um tempo que o direito parece um tempo real, bem gestionado, especialmente a partir das mercadas mensais do meu prato, que o direito parece um tempo real. Então, por exemplo, há outras contas que falam, que a gente encontra no Brasil, que encontra profundamente com o clima da perda do trato, e, ali, começa no Brasil, que procede a ser pendente, para o autorito crítico, voltando para essa canção. Bem, então, a primeira pergunta é sobre os grandes grandes. que não crê em geral, mas, no caso da verdade, que o recoluteu, e dos governos do recoluteu, sobre uma possibilidade do Estado. Mas, em geral, o recoluteu, que também já tem assim, paralelada com o devido do Estado, quando ninguém mantém os policiais por reformas do recoluteu, que estão sendo árbitros críticos. A doce policial, do recoluteu, e doce que o recoluteu, tem dois governos do recoluteu, fazemos valorizar ao termo de um decômetro. Pois, no caso da anúncia, tem uma habitação do việcor, quando direto da condutora, não se lembra de um decômetro. E, é isso. A linca da condutora do condutora não está sendo da condutora. Nós temos que colocar esse processo assim pela matéria, quando direto da condutora, não é sutrado em decômetro. Isso pode ser movido da condutora. com a área de crítica, com a área de profundos comentários, todos menos de paráquia negativa. Pergunta a todos, estão honrados de ser metade do brasileiro? Não, eles estão corretos. Eles estão caminhando naquela tenda educação de perto consta que tu é. A consta de ser entregado, tem a cada frente a 70 anos, quando eu tenho ainda prédio para a desigualdade? Bem, não prédio, que ela diz que o povo tem o direito de ser no formato do seu direito. Ela tem o direito, ela tem a parede dívida, na sala formato do seu direito. E ela também tem o direito de ser no formato do seu formato, ela quer ver se calhar. Ele tem o direito de ser para a... Se o povo que tem a perna para te cumprir, Então, o direito de estar informando do processo relativo para ficar com nós o procederá-lo sobre o balão. Portanto, as questões canecas estão concretizando a análise com o chutebol, quando tantas de respiração da linguagem da canecra estão perguntando, a pessoa é tão conhecente, do direito de não estar recordo da cumprimento. Sabe no chão que o outro, já quando tem 14 anos na canecra, são pessoas não desanudadas, são pessoas não desanudadas, são pessoas não desanudadas, no direito de não chorar o controleiro, no direito de nunca desanudar da cumprimento. Então, fica aqui, a minha cumprimento. Do direito de cumprimento está leitura, em não cycles, muitas vezes que o caso não desanudamento vai dar acesso para oägne. Ela olhe, dica, fica no direito ou então desativamente, o direito de a gente está voando-a para ele, eu acredito que meu coração não trouxe no direito de a gente, é parém para a cientificação que o eleitoria ainda quer relação para essa discussedão. É uma criança do direito delicado? Apenas estão em relação a tudo melhor, vou ajudar todos os minutos. Tenho atenção em relação a um crime já continuamente nos comentários de hoje, e começamos comentando a crime erótico de presente no próximo. Porque é a violação de suspensão, ou a violação de pré-dição de pensão ou de uma questão de raio contra o corpo. Por que temos que fazer uma razão boa aqui? Nós não temos que fazer uma razão boa. Temos que esperar, convidar, aquilo que está aqui, que tem mais problema da sua alimentação, como que faça, a violação de diretrizes, como que o cliente vai ter uma razão boa, essa pessoa tem uma direção de violação de um campeonato. Não podemos fazê-lo. E aqui, essa outra pergunta é uma boa pergunta. A questão que conta com a nota mais esperada, que é um regional de um ladrão. O que é um ladrão? Só tem um acordo de um recolhecimento leitórico, então, você tem um grande de uma garantia. Só tem um processo de uma termina de uma garantia. Só tem um processo de uma garantia de uma garantia. Não é? Se eu ver, eu adirrei a maior garantia das alterações de uma garantia de uma garantia. Todavia, algumas lembranças estão escutando os dois anos, alguns dois anos atrás do momento e o resto do momento. O primeiro problema que eu posso colocar aqui é o seguinte. Porém, a gente está proente tanto para a força de uma lei, desobediência, a maior lei do ministro da Silva, quanto para a força de uma doença, a maior lei do ministro da Silva e a maior lei do ministro da Silva. E vejam as opiniões que várias verdades, várias tribunais, tão conforme a verdade a ideia da pessoa que não existia, perguntando sobre o moralismo da tradição. Só a lei da pressão é violenta ativa, mas, portanto, a lei é violenta dirigida. Só a proposta de uma sentença constitucional, portanto, da pessoa que não existe mais ou menos, porque a pessoa que não existe mais ou menos, ela está colocando aqui no primeiro padrão a área da Rosa de Ferreira, ela é doida da violência de câncer, com a verdade da violência colocada. Portanto, não é que a pessoa que tem a impressão da professora Rosa de Ferreira, tem mais ou menos, que a pessoa que o senhor, O que é que vamos? Com o início daquela época, da das obediências da música, como é que o artigo da presidência, ela é uma inflação entre a nossa fuga. Ela é uma inflação entre a nossa fuga. Ela é uma inflação entre a nossa fuga, ela é uma inflação entre a gente. A batalha está soltando, nós temos uma inflação. Nós não temos nada. Por que a gente? Pode dizer que eu estou tendo a ver como no artigo da presidência, se a duas obediências, se a duas inflações entre a arte da missão. Toda e uma inflação é uma inflação entre a gente. A outra forma, a língua com todas as origem da sua estão lá em uma garota de baixo. Depende do que você, a Bexar que oha está lendo, a categoria do interior, tem problemas. Tem problemas. Tem problemas, tem problemas e recursos. Com a pessoa, está procurando. A pessoa procurando então, que o servidor pode é... ...as um destas grosso para a área de uma infração, que é boa? Como é que vai ficar? Uma pessoa, pego a sua carteira, para tirar ainda as cartas de atenção distante. Pergunto, tem esse barriga de exemplo? Não tem. Se o do lado indivíduo, pode ir para cá, não é? É bom, tem uma maneira para que não tem problema. Eu quero que você não entro, para eles, tanto o caço. Tanto o caço, a garrafa da direita da norma, quanto o caço de reba-denta a ordem criminal. Não tem que ter uma firma da senhora, que essa parte do elemento das tribunais, é o contrário do todo. E o contrário do todo é para que não verificar, da causa desta direção. Por quê? Somente para que viram, a jovem para a terra própria. Nós vamos ensinar a ele, que é tão bem escandalosa de imprudência. que é tão bem escandalosa de administrativo, que é tão bem escandalosa de administrativos. Por isso, qual é o acento de caso? É uma coisa, por exemplo, que o número 2, que é uma declaração policial, é um policial, acerto o resto. Então, onde é o carro parar? Só dependendo do texto, que é um escandaloso de administrativo, que é um escandaloso de administrativo, ela pode apresentar uma das duas formas. Ela pode usar o escrito, ela pode usar o cartão, ela pode usar o cartão, o que é o arquivo do guarda, ela pode usar por um rosto. Na outra coisa, ela pode usar o nome do pranto, para o rosto. Então, ela pode usar o caso, ela pode usar o arco de administrativo. Como é que ela pode usar o arco de administrativo? Porque ela pode usar o arco de por um lugar importante. Ela está sobre a perna, transformando a lei. Ela contra que o vacanário baixo. Ela tem um motivo, ela para o adjeto. Logo, ela é o arco de uma preta o perfeito. O banheiro treinaba de sub. Agora, pergunte aos senhores, Eles devem apresentar esse greste. Ou não Nikos Ela A Ordem The Penal. Mas, pera, toda da Biz, pergunto, pra quem tá lá no crânio vai saber muito alguma coisa com a ela? Isso é um problema de coisa. Pera! Isso é um exemplo da literatura que são os estrangeiros. Eu tô pro meu raciocínio. Então, é pra ti com o crânio já vendo a doença. Eu adigo pra mim, pra ela falar necódico também. Eu comentei. Vamos afetar por dos lados da integridade comportamental. Por favor, pessoas! Além da população, o aparelho do negócio é melhor dar uma opção. O aparelho do negócio é melhor dar uma opção. Não. 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 E o aparelho do negócio é melhor e o aparelho do negócio é melhor não, não vou ter ninguém. Não, não, não vou ter nada de novo. Você vai ter que falar? É que eu vou ter que falar? Porque eu tenho um aparelho que eu posso ter que falar que eu já que estou a olhar e que eu tenho que falar que eu não posso ter que falar que do nosso trabalho Deve ser ver como se o brinco de desarda de direto, tanto pra vir é se tratou mais grave, quando a ordem jurídica se deve alcançada. Portanto, quando a ordem jurídica se deve alcançada, se a barba prestatada se deve alcançada, deve ser que se o brinco profunda. Portanto, se a barba, quando a ordem jurídica se deve alcançada, deve ser uma ordem jurídica, muito grande! Deve ser um ativo, que ainda tem a entramatada da liberdade, que tem a comunidade jurídica de um lado da liberdade jurídica. De expansão do lado da liberdade jurídica, ou de proteção do lado da liberdade jurídica, Nós nós, nós só leimos em general, nós vamos dentro de um dado, nós vamos dentro de um inferno, mas não sempre ter quanto eu vou por, nós comecei a Europa doington werden, nós vamos dentro de um cá 합니다, nós vamos dentro de um trânsito. Nós vamos fora do festival, de uma festa no seugio, mas também legal,iaライdo. Nossa think הסano, nós vamos nos chamar as cartões do Pelandas no caso da Gbitatoga tudo bem que estão na f strips de danacidade a prata religiosa. Não, porém, o que tem de verdade em que a gente tem, o que tem de estar com a gente no mundo real, na sua equipe de organização com a gente tem lá. Portanto, essa é uma discussão, é uma coisa melhor importante, a respeito do assunto, do assunto e do assunto. Então, aqui é o assunto, que tem que ter um dos testes, que deve configurar o crime, que devem se estudar em uma urna judicial, que não é uma ordem direitosa administrativa. Quando vamos dar a página, nós vamos ter tudo presente oito. E em todo presente oito, nós vamos encontrar uma canvista que é um pelo menos acórdido de crédito, que nós vamos recargar em uma maneira com o ano em conversão pelé. O canvista da ordem de crédito contrário na nossa intervenção pelé da geração pelé. O canvista da ordem de crédito da contravenção e da deprimência e da deprimência. O canvista da ordem de crédito é sempre mais da contravenção e da deprimência. O canvista da ordem de crédito não é mais aplicável a outras deputas da condição continuária de veículos. E as duas bebidas da ordem de crédito são as pedais de equipamentos podem configurar o canvista da ordem de crédito e de opção pericórdia. Não tem problema com lucas que é ou não. Outras geradas como o canvista da ordem de crédito vai trabalhar a contravenção da condição do veículo, os dentes que estão aqui estudando, e os títulos como o canvista da ordem de crédito é o canvista da ordem de crédito. Não é autorizado configurar portanto a crona de crédito que é o canvismo. O grande idioma a grande problemática a grande planética que se coloca durante da crona de crédito é se ocorre um evento mais no corporal ou ocorre um evento norte. A pergunta que se coloca é por seguinte o que tem a questão de bairro em crédito será caso de culpa. Vejam. O clano de crédito tem o centro de ovo. Tudo que coloca na direção do bairro em crédito e que se pode ter um crédito com o clano de crédito. A gente vai ter o clano O clano de crédito é claro que a direita está indo a dama tem três canras de crédito o topo não vale. Mas os tanto praticando a via pública, é uma pessoa que tiveram o bom período geral. E ainda não pode ter nenhum período concreto. Quando a gente senta a Boneitica, dependendo de um período premium, dependendo do concreto não determinado. Por isso que estamos na videotações de Jesus, tentando enfrentar essa questão, todos os outros, porque ele já está ali com o cristo, porque ele já está na base do cristo, porque ele já está na base do cristo. A gente não tem outra, está nessa. Antes de verificar os crimes do trânsito, a brilhante da capim corporativa do pernambuco da doença e do velhante. Toda aástica, a malação da segurança viária, dentro do colômbio da brilhagem, fazendo filhote. O povo tem borracha, tem cerdas, já nem está gerando, pernambuco de segurança viária. que o maior objeto de energia e de crácia do tráceo é a velha? Respondendo essa pergunta, dá-me ver o crime. Nós temos o Fundo, que também tem o tráceo do tráceo. Porta-lhe! Mas o que é que tu coloca? Não, está tudo, está tudo. É o negócio, não é o negócio. Os rã da pessoa não tem o tráceo. A gente tem o tráceo. Só que antes, o lêchis, é uma firma, que é toda a larga de arraça do tráceo, que tem o ar que acontecer. No certo, quando o votar não disputa. E aí, entende, por exemplo, que a coisa perde o recorde é disputar consigo mesmo, que é a violência para quebrar o seu recorde. A pessoa que coloca lá um colômetro não precisa tentar quebrar o seu recorde. Quando tem outra perda de testemunha, que é uma interpretação ordenada, que é respeitável, não é violência para a violência contra o caso, não é verdadeira determinada. Porque quando o votar não, não é creme da sua rede, não é creme da sua rede, não é creme da sua rede, portanto, você vai pensar que a pessoa vai se colocar. Então, a pessoa vai se colocar na sua pessoa, vai realmente. Para a sua pessoa para a igreja, o voto se está em creme. Então, na minha, o que tem jeito, a nota dá o treme a essa violência pela lista. A nota não é creme, na verdade, que é o treme da sua gente. Que é o treme de resta, é o treme de concorso necessário. É o treme coletivo, é o treme de subversivo. Quando a situação de curar, que é o treme geral, é o treme geral, que é o treme geral de uma pessoa. É o treme geral de uma pessoa, que é o treme geral de uma pessoa, que é o treme da configuração de uma forma de liderança, que é o treme geral de uma pessoa. Que é o treme geral de uma pessoa que a programaÉtat não é mesmo, é o treme geral a paixão da obra da Бatidão ou da biraz 차ão em todas as pessoas do treme humano. É porque principalmente a questão de uma forma de liderança, do período é o treme geral de uma pessoa e uma pessoa que, até mesmo na tendência, ele pode ser executivo, e até mesmo a posição da Questoba게 annuda, marca o ângulo central da época e tem tudo. É melhor que a estrada como Clayton é a cena de Fredadora. Eu não conheço o computador. Vamos ver, gente. Pergunto. Você tem que ser tendo a borracha? Eu não bebo. O leque da conduta que a vida tem que ficar. Mágicamente, ela está participando. Aí, a gente tem uma forma indireta, não é? Ela está estimulando, ela está acertando. Ela está contribuindo. E ela está liquidamente para que a criança se protege. Não, não diz o leque, não é isso. Então, aliás, o corrente da adição da cubana com a área do quadro da poliagem portanto, o corrente represente o contrato da gente, mas a gente tem que ser um computador que não é bom para o modelo do lito. E eu vou dar uma forma, eu poderia estar aqui, eu vou dar uma forma, que eu vou dar uma forma, 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 eu vou dar uma forma. Então, estáis uma opinião? A luz do leque, a luz do leque é um bando. Muita sono bloggers, elezinha todo, mas em casa rocha, e eu o erro eu não te, tanto rocha, que eu estou me dando questões que realmente vão cá, eu não entendo, né? Deem um correto do outro, onde? É bom, está К muer? Os 10, o que eu estou me dando, excelente a lei, que eu estou me dando certam, depois dos 407, da minha chamação, mas somente, seus rec Kash Kai, da capitão independente, que eu rouxe o senhor para os 60. Portanto, as pessoas que precisam acertar-lhe com o perdão de qualidade do crime, devolvendo a gente, está estando na legenda à restaça da habilidade. Que não está na cobra no concurso do agente, mas é atado, portanto, no concurso do agente do crime e do racismo. Mas não é uma grande broma do racismo. Uma grande broma, mas ainda, quando a vítima. Quando a vítima. Por que a preocupação? Especialmente, quando a vítima. Os rostos do agente do nosso, nossos tribunais têm um conjunto que se torna de crime e do ouro. Não é de crime e do ouro por bem o brote, mas de crime e do ouro por bem o eventual. Até há muitos livros honrados, que estão sendo encontrados. Mas, nas pessoas novas nações, todas elas criam uma grande direção. E, também, se a maté a força fica no concurso, não é de não interrompendo o pai, fica no concurso. Fica no concurso. Número 1. As porém, do ouro, a lista do que o devido é o que o caso. É o mesmo. Número 2. Número 2. O que a gente tem um bom, tem um bom, tem um bom bom do que a minha matéria. Se tem um remate, que tem um. Se a droga interrompendo, não tem um bom atéria, é o resenso entre o perfeito. Por último, com essa coragem que exata, então, vem estraindo muita coisa de uma matéria do humano, apenas cada interrompendo físico, e o impacto que estará perdendo todos os caras do mundo mundial. Que da via, são as palavras de meu lado doutorna, de além de outros senhores, que tem essa manhã melhor de ser. A melhor de ser, é o que tem bem, bem, bem-vinda melhor que tem mel, e o que tem de ter toda a sua verdade e da justiça? E aqui do geral de ter mais, o seu além deve estar em escursos. Mas o próprio de ter mais, a procura da verdade real. O princípio constrói a sensibilização das termas. O princípio constrói o ângulo de mobilização da responsabilidade termal. O valor da humanidade respeitou um pouco, e a natureza é um contrato do caso concreto. O valor do rei querendo passar a doce a priori, uma sensação de violência no relacionamento, que não é violência por dentro do emprego, o valor do rei querendo passar a doce a priori, que é o valor do rei querendo passar a doce a priori. Tem que ser valorificado, porque os valores também eventualmente se comprovar as instâncias de culpa, quando eles estão comprovando as instâncias de violência, que não é supor que isso não é estatado de ativado a transversão da culpa. O princípio é que quem pensa que sou prêmico com talento, que é a questão praticante, que tem que ter rei querendo sube de rato em discussão, e a notria internacional. Então, os personagens, desatoricamente, um dos ativados, um dos ativados, um dos ativados, um dos ativados, dois ativados do resto, foram desatoriamente, se mostram eternamente os invulnerantes, as consequências do projeto. Doutamente sabem o que vão competir. Doutamente sabendo que só aquilo que devem levar na nova velocidade será vencedor. Doutamente sabendo que as terras internacionais poderão apretar-se. Doutamente tem consciência de que qualquer um projeto não diminuirão o projeto. Podem defender a primeira linha, mas não, mas não, mas não, mas não, mas não esteja atento. Mas o colégio mesmo não é um tempo e consegue, dando causa ao evento da nova, do acontecimento da nova. Doutamente diz, veterano, veterano diz, closedなので na nossa sala , de acred constants e idolatry l Ñas finas das ideias minutos, massas e adam conseguem solidariedade, de acordo com o bairro ideal que não é bem, de acordo com o bairro ideal deделas vezes, de acordo com o bairro ideal de um banco igual. Hoje é um livro inspirado, que é a orientação do primeiro, mas as tribunais, que é um plano relato de uma repercussão de ordem ética e uma espécie de crânio, que também tem caminhado na direção de entender, que é o valor eventual, que é um dos lejos que a coloca, tratando do instrumento a questão do modelo de culpa. A tradução do leitor, do que ele gosta com o resultado do leito, atendendo a uma ruína, do leito, portando o crânio do leito e como tal, as competentes de leito, da noção do leito que a lei para se recuperou. Também, no outro acordo do sistema de leito, a tradução do leito no leito, a tradução do leito no leito. A tradução do leito é um texto de reprovada no leito, que é um convivência, e deixa tudo que é especial, mas a exploração da pena. A tradução do leito no leito, a tradução do leito no leito, que é um leito na compreensão automobilística não utilizada. Por você, a tradução do leito no leito no leito a licença da tradução Los Borges. História do yoito no leito no leito no leito no leito no leito no leito. Também, nós ajudamos aeledar aυ piano. O leito no leito no leito no leito no leito-no-leito. As competências desas da transmissão automobilística não é sóозراço para toda a distribuição pre какая-how que outros avocados eram��u deportations. da noite contra a doença espelhosa. Dois, devem ser a ambulância contra a doença, que não havia a equilibração que era bem sutil e nunca tinha a gente que ainda responde sobre a conduta planilhada. Eu tenho que dizer aqui para o seu lado, é o segundo plano de trânsito devem ser a ambulância desde que a gente o coloque se torne o som de lado para o lego de bolo. De lado para o lego de bolo. E não tem mais do tempo climático do tempo final do processo climático que a doença com a luta proibida é tão melhor que o percante é o lego do baixo. Por quê? Porque o estado de grande é um agente desigualdo tem. Com o estado de grande entre os bolo e a banal é um setor que pode ser uma problema como da droga para o encanto. Os cinco importantes. Se o governo da carne vai lá na rua, vai morrendo, normalmente, centro de segurança, da nossa vida com a medida, da dação da saída do crédito, não tem questão, não tem trabalho da educação, é um projeto de concluir, do artigo que não vai morar. Por que não precisa acontecer? Por que não está gerando para a gente ajudando o concreto? Por que não está gerando? Doce o navegador, para a compra de uma cama, ela é conquistada de algo, parede do dono. Por que não exploramos essa professora? Que é um arquiteto. Ela é atuada na justiça de arreter, na condição de seu mesmo arreter. Por que tudo, nunca esteja do aviário. Agora tem mais. Se eu retendo cedo, eu estou procurando agora pelo aviário, que é um arquiteto que envolvê aquela conversagem do aviário, eu estou mostrando a nossa nossa. A nossa conversagem do aviário, tem um memorário na estrada. Eu estou montando nada. A senhora tem uma educação? Pense a palavra, por favor. Se ela é uma desagrada, é uma outra educação. Para perguntar ela, a senhora não tem educação, é uma outra educação, é uma outra educação. Ela é persuadável pelo aviário que está usando da atenção. Se grounda, pela primeira vez, é uma expressão que é referência e ontem, com o aviário, com o aviário, com abareça. Eu não tenho educação mas quer dizer que o aviário e se o aviário é um crime. Eu não tenho educação. É verdade. Ela não tem an grainado comigo. Mas se a realidade deve ser uma conta bancária, que é grave a coisa que está fazendo e se a empresa tem conta, portanto eu, apesar pelo aviário que está Eu gosto da minha ala, olha, é bom essa ala para tratar de tudo, o que eu vejo quando ela passa aqui pela estrada, ou se vai entrar em contato, e olha, meu pai, ela vai dar as duas a outra forma. Só pensando o que eu faço naquela ala, quando a gente vê, é que quando a gente vê, 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 Agora eu acho que oино pelo mar é uma coisa geral que eu tenho que falar, já que eu vou ter um ambiente que não tem uma coisa de trabalho, já que eu tenho um ambiente de trabalho, também o trabalho de trabalho com muito heiço. Por que eu tenho que trabalhar com o boiado? Porque eu tenho que trabalhar com a vergonha, eu tenho que trabalhar com a vergonha da vida, mas agora tem mais, como foi aquela coisa que eu acho, Que eu falei o mesmo? Que eu acho que eu tenho que trabalhar com a vergonha da corda perna. o Bear está comadense eu perder errado eu pego com a questão das l Undo o que é rehabilitation éMC se não tem By pode pensar no frio o retordo de brinda atrás do video se não temby eu não tenho O senhor, na nossa, parou, o senhor lá, na sua cabeça, ele trouxe ele. O senhor não encontrou como uma dúvida, verdade, que a pessoa se causa da mensagem administrativa, porque eu encontrei. E, na hora, a dúvida era verdade que o senhor encontrou. Até a dúvida dele que o senhor encontrou. E ela respondeu, ela não foi a demotação. Eu perguntei, ela não foi a demotação ou ela não foi a demotação? Isso é muito importante, porque a pessoa não tem a demotação. Eu respondi, ela não fez a demotação, ela não foi a demotação, ela não foi a demotação. Mas eu respondi, ela não foi a demotação. Eu perguntei, ela não foi, por que o senhor não ganhou a demotação de penâmetros? Não foi a demotação. Por que ela não acabou borrando, por aí do burlan? Essa resposta por outro, é muito importante eu discutir. Por que ela não estava borrando, parada do burlan? No. Por outro, quem não estava borando pai do burlan? Então lá, vai truque. A cabra, é um criação? Não, por aí. Por outro, e vai truque. Então ela está impretando o arco, porque não chama o arco. Não, vem fogra lá, da ratio. Eu vou te agradeço, meu cachorro, né. Então, eu estou aqui perguntando, eu sei uma coisa, mas pelo caralho, eu tenho visto no que eu estou indo lá na minha vida, mas eu explico, eu não tenho um documento que eu não sei melhor para o processo, porque eu não sei como eu quero ser, eu vou desligar, eu não tenho assim, se eu não tenho atenção, vou tentar entrar na minha parte, porque eu tenho muito pra você, eu não tenho um documento, eu não tenho um documento, mas eu não tenho um documento, portanto,essä, quando eu estou a carteirão do meu porto de Mazda, eu acho que na minha terceira preparação, está disponível quanto a lixo da área é para ter uma coisa, euού utilize isso, e eu estou aqui apenas a criança, para quem querプ�'s ter b Tackle também. E o GTIhhhh sabe o que acontece, por um sestre de cursa da Coelho, por um lugar que está lá na sua instruments, o meu busco da cafeira da cidade, Eu tenho um documento, com um documento aqui no Tecnológico, porque um documento e o cliente estão aqui em casa. Mesmo que o documento e o grupo fica aqui na carteira dela. Aí a carteira da série, a mulher que está recebendo no cartazinho, é um ponto alto. Mas elas estão aqui no caminho, por que o Max quer, se você não grita, ela está em câncer com a corpulação, é uma pega mesmo com a câncer na construção, que essa telagem não joga a lembrança e traz para responder a outra pergunta. Por que não havia lembrança? Porque é um telhão ralando e parede de baú. Portanto, quem escreve, não é convite, 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 não é convite. Portanto, essa telagem é corrente, não é convite, não é convite, é convite para sempre pelar e como tal a cor do garço do crime. Eu agradeço às guerras no gal**. Na escola integra a relacionar com a protagonista disease, a primeira é que tem a março do gubernador do um cargo. Tudo é importante dizer que essa... na verdade é a tendência de valor à dele. Ou seja, em lar... Sitiva do Gal repeating e linguagem na pontua que eu sei estar lá da bibliografia O carro vai continuar mais do Brasil atuando, com 16 anos. E vai vir a uma da balança americana. Vamos falar o outro. Então, os primeiros estados montados, na balança tem até 10 anos de problema de gel. Tem dois estados muito americanos, que é preciso bater, que é uma das duas 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 duas. O carro vai ser usado por uma das duas 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 como a causada de habilitação. Poder um evento de habilitação específica. Determinados moléculos, especialmente canoas, tênicos, bem como o retrasco de peça-jeira, valendo habilitações específicas. Com os canais, de habilitação específica, com o que alguém está vigiado de pessoas pode configurar o creme depois. Tem as perguntas a todos os que nós? Esta é a questão. Eu aprendi que as pessoas, ou você pensou que é o que acontece, que é a paciente de uma corção na corção, é a questão de uma coisa que a gente está perguntando. Dando que a gente está sentindo, a cabeça de um treino, a busca da condução da luta na cor da canção, que é um treino de uma corção que vem, como tem que ser, que não é para a corção de alguém, Ou que é a preocupação, mas que não é que a gente está火ando tia a usar, porque o mundo acabaом em tudo, Isso não é resultado meu, pode ser a développer. Tá tudo. Que até a günição é ile causa concreto que ela vê, então quando qualquer pessoa seu análise do natural giú Justino agora não é possível sacrificar tanto relativo por ela em novo Este ano eles já trabalham em recuperação do seu cérebro que atingos a liberdade da nossa propriedade, se ele tem o melhor集á-lo que atuar lá dentro do amor. Mas em uma内어가, se eu temos para semantico esse material cumprir o nosso cérebro. же no corpo todo, abstain e perfeito da linha, em qualquer lugar, empread irritation Então, o que você acha que é o que você acha que é um problema da pessoa, que é uma forma limitada? Bom, tem uma ideia para um sabão bater uns problemas metais do 310. A pergunta do nosso respeito é a nossa forma campanha do eco acação no ar da mercado. Para o meu trabalho é o que você acha que é um problema de Deus. O meu problema de Deus é o que você acha que é um problema de Deus. Para o dia, para o seu ar e para o seu caro. Se tudo o tio é interesse o veículo é o perigone de arco, sobando isso. Se o povo é isso, o veículo é o veículo, sobando isso, sobando que está a condição. O animal é tudo pertenimento ao tomar errado, porque é o que as pessoas colocam na temperatura com a figura do cara e estão praticando a forma da que se interpretou antes. É verdade! Estão pra preparar? Então na parte da campanha tem um crime da leve. é um crime de defesa da comprometidação? Por como ninguém está dort impregado? Tem um cabine na parede ouédita? Por tem um lado não existente como isso aí? Não existe uma grande impressoração. 정pação? defenda que você tem com uma LG pueden minuscada. 2. Um trabalho para você, quem é que é qualquer carro? 3. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 13. 14. 20. Para o meu trabalho, com o veículo, quer dizer, que eu acho que o meu negócio tem o livro do detalhe. Se você não conhece a outro, eu tenho um rosto, né, porque aquela pessoa, não era da metade, tem lado do computador de raça, tem um computador de raça, tem o texto a configurar no clube. Para essa case, há um direito. Mas eu digo para vocês, que muitos de que se contigo a essa clima Eu estou te lembrando, porque eu não desdava a pessoa que entra no veículo. Eu não sabia, eu não entreguei, eu não permiti, eu não confiai. Eu não sabia a casa por conta própria. Eu não sabia contar comigo. Só que essa situação foi uma função de uma responsabilidade. Querem um exemplo? Há 20 anos atrás, que eu não lembro de fazer executivo, que está no lado do seu furo, com um militado, quando está no meio de um fraco. O que é que acontece? Tanto é um furo que você está no meio de um fraco, com um militado, com um militado, com um militado. Não tem um desconhecido, com um militado. Eu não digo que a gente está no meio de um fogo, com um militado, com um militado, com um militado. Que o confuso é no meio de um militado. Então você está no meio de um militado. E a gente está na direção com o fundo do fundo do fundo. Através do fundo do fundo. As plantóias do fundo. E as grandes células estão no meio de um militado, Então o fundo, veja ela então. Esse time depois daung area fica no dedo num meio de um militação e os militanos. E não dá fim a não ter tanto condonação, tanto a legislação de essa coisa do canto do perigo do trato. E apesar de aqui em número discrático, a perigo do trato, nós vamos lá no estilo, com essa torna de perigo do trato, mas o trato, o canto do perigo do trato, é o nosso cartário, ao gerato operário democrático, ao gerato operário contemporâneo, com o brato operário contemporâneo, mais grande, como o reclamador no projeto de verão todos para a gente fazer a questão do cinto real. Temos mais uma pergunta? Sim, a pergunta é se nós temos o trato, tem isso aí, o que é o que é o trato, tem a palavra do trato? Temos mais uma pergunta? A pergunta é se você não vai pagar o cinto da cinta do trato, é o que é o que é o que é o trato da cinta do trato? O que é um dos maiores treinamentos na digressão é justamente o clima eléctrica para as voltas de jogo. Esta gama que a gente é거zinhada, tem uma forma de luta e não vou olhar pra lá, que é uma forma de luta, porque é uma forma de retenção pela presença de jogo. O que é um dos maiores treinamentos na onda que ela se presenta como o clima, que está sendo a valência desde a sua serla. Nós, aqui é o Dr. Reusner, a criação revolucionária. Para ver, vai se dar, com dois lugares tão impactivos, uma saboreca, uma expressão de verdade, os cães, os pepés, com essa três randesco de zanato, do cartão, o trabalho do cerco, com um ponto de alta grande movimentação e concentração de pessoas, girando o tamanho do rebanho. Para não ter ideia da criação revolucionária, houve uma jogadora que trabalha de palatina química para se levar a ideia da criação revolucionária, a criação revolucionária, a criação revolucionária, e a criação revolucionária, e a criação revolucionária. Para que faça, duas críticas, nós vamos aqui registrar. Primeiro, a utilização da primeira criação revolucionária, que é a primeira crítica. Que é o jogador, basta criação revolucionária, que é o jogador para pegar, que é a fórmula, não tem carga, que é o jogador para pegar. Que é o jogador para pegar, que é o jogador para pegar, ok? na primeira parte de uma crítica. Na segunda parte de uma crítica na zona de conservação. A parte da nossa tarefa de vermelho. Não é uma zona de uma parte da nossa tarefa. Esta baléca é uma grande parte de uma cidade e a segunda. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. na escola, a escola contra o gol. Se a segurança da gente está empreendida no local de uma escola, que não tem a oportunidade de uma quadra vazia, não tem a oportunidade de entender, já tem a oportunidade de verão, que é um talento tranquilo e alarma. Segundo a razão, que tem a fecha de três, não é razão de interpretar a situação de uma sociedade incontestível como um elemento de uma sociedade excessiva. Noção como? A garantia a segurança da classe que jogou a parte de violência sobre as pedras de trânsito. Não é razão de se dar um ponto ativo de uma das problemáticas e do caso concreto. O problema concreto é, por exemplo, naquele aspecto, uma possibilidade do corpo contra a comunidade. Portanto, há uma das perguntas antes. Noção para a primeira, respondendo a pergunta de dados, que é uma das perguntas antes da verdade no local do crime. Portanto, há uma das perguntas antes da base, que é o último é baleto de prédito, que apresenta ao crime de um lugar sem carteira de casa. São um lugar que se trânsito. Mas se ocorreria na voltada do PNL, portanto no baleto das trânsito das pessoas. Desde a rubrica, desde a pergunta tremenda. A gente vai precisar resolver a segurança, porque se dá um problema que eu tenho de verdade, mas quem dizia me apesar de um respeito da primeira pessoa que eu fiz a vida, eu tenho de gravar com a parte de baixo, mas quem está no comente das trânsito? Eu tinha de 명arras de catedral. O chão já é um problema de erro, mas o banco está no outro, e o banco está no caso. Tem um banco está no cargo e participando tanto. E se eu estou arrancando, é o banco está no espaço, Ela tem um dono de conduzir a tarde, ela tem um dono de conduzir a tarde, tem um dono de conduzir a tarde, o dono de a partir do aborto, de a partir do aborto justo, de a partir do estado de autocadroento, e haverá um erro, e o desmairo, o juiz, a autoridade, o perfeito, pessoas que foram acertadas a colar o caso de crime. Dê-los com a pergunta, quando se operar no local do crime, o vínculo lateral é com a tanda crime e está representado. O vínculo trans, o destino do depo, do que o problema é o crime, os vínculo, se a coisa compreendida, e não se recorrer o comportamento, é com a tanda crime. O vínculo lateral é com a tanda crime e o vínculo lateral. O vínculo trans é um desejamento de preservar o local, para que a parede se apeste a tanda crime e a tanda crime que parece aquilo que eu quero experimentar com a gente. Mas não tem essas atuações que estão me voltando a ter tudo. Eu me dou uma vez, por exemplo, eu vou dar uma roupa, uma negócio para despedirar, um negócio dentro de trânsito, e um negócio para a gente, e um negócio para a gente, e um negócio para a galera. Porém, o que o próprio bairro é claro que o creme é igual a dar a cabeça, e um negócio para a gente, e um negócio para a gente. Nesse caso, a gente vai ter carga é depurada nos veículos. Os brasileiros têm, olha, não posso ter nenhuma dúvida. É por causa de um voo no veículo, é por causa da ajuda. Então, na verdade, o que é que o bairro é que o bairro é que a gente tem um negócio para a gente, e um negócio para a gente, e um negócio para a gente. Mas eu vou ter costume de curiosidade, não é? É com paradas do bairro que dá para a gente, e também com isso, casalmente, é um aspecto. Por causa que o bairro é que é complicado. Mas, no sentido, somente a ver o cão a dar dois específicos. Nós, nesse mundo, temos que falar o novo que é tanto, lembrando, que nós reportamos os artigos presentes do sábio, que é o artigo 312. Vejamos depois, que o branco pereira são 100 milímetros da limpa do técnico, que é os do perigo, que não estamos sendo interpretando que até tudo um perigo é concreto. Nós temos que falar com um tempo real, até, que é feita. Só temos que ver aqui, com bocas que estão no âmbito, quando tem a grande, dois jurídicos protegidos pela ordem legal. Pela ordem jurídica. É nesse sentido que nós devemos interpretar todos os artigos que fazem, a parte do artigo da presença do sábio, que é o que não é o artigo da perigo mudoso e a perigo do profissional. não é ararnya cálico, não é que deve realmente a crema do profissional do posible, não é contra o instrâmbito, não é contra o presidente, não é contra o cêsseco, que pode ser upto ao guidar no crime. Elas contra o Fine é ummmame daRego indígena, e um elemento negócio, евendo motivo da introdução e erro, não seوا calentarobite, não se fosse papel e seguro. Não seota o lincare, não se направar no teatro, não seaghetti calentão de presença. também um órgão, também um estrangeiro que tem uma potência no bairro na rua, que tem um capítulo grande do bairro, que é só um capítulo grande do bairro. Um estrangeiro de duas horas, um órgão de um roteiro, um roteiro de uma mão que qualquer criança da cidade da linha, a partir de uma zona que ele, não é quanto eu não acredito que essa é a direita dentro donet do cão da travelling no Catechiar, ou se eles vieram a direita dentro do neto o centro do prédio do câncer, o governo deve explicar de saber o brecco e inovação atacante. Ademão, os怖 personneis, são mais controlados, que estão furtos anásicos das preçoivas do próprio clique. O que é o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma certa com a questão grande, não será bem... Não é tão que eu? Eu fui perguntando que os relacionamentos, discursos, política... Então, o que é que nós vamos fazer mostrando? Eu não posso fazer mostrando, mas não será que eu não sou. E você será que nós estamos fazendo... Eu não posso fazer mostrando a questão grande, que eu vou fazer, eu quero agradecer. Eu não vou fazer vocês, elas não vão fazer um cíclico! Então, o pensamento é voltado para o ator do judeu-te com a lei da construção federal. A lei é voltado para a posição de trabalhadores do judeu-te pelo homem, que é também como a lei é voltado para o ator do judeu-te do judeu-te pelo homem. Então, se a lei é proposta de uma leção da lei, que é uma leção contra a ação política, que é a lei, se a lei é a proposta da quadra do judeu-te e com a lei da construção de uma construção de judeu-te. Em particular, se a lei é colocado no caso concreto. Eu vou colocar três palavras da quadra do judeu de palavra e não se lembrando que o judeu-te da Cantonese AsGA são na os oposição de pedras que dá o caderno-direítulo sobreapaçapalquierdoas.gov.br Aparece a participação violência do aluno para se separar um pouco do arquiteto do judeu-te do judeu-te do judeu-te do judeu-te e também um boato de mensagem para levar o encontro para responder a cooperação que você tem o Guilherme de Brasil Uma vez, o topispólio-te do W throughout, Transcrição e Legendas Pedro Negri